O amor precisa da sorte, de um trato certo com o tempo, pra que o momento do encontro seja pra dois, o exato momento. O amor precisa de sol e do barulho da chuva, de beijos desesperados, de sonhos trocados, da ausência de culpa. Talvez o amor só seja assim pra mim, e pra você não seja nada disso. Mas eu prometo tentar, aprender a te amar, do jeito que for preciso. Talvez o amor só seja assim pra mim, e pra você não seja nada disso. Mas eu prometo tentar, aprender a te amar, do jeito que for preciso. 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 O amor precisa da sorte, de um trato certo com o tempo, pra que o momento do encontro seja pra dois, o exato momento. O amor precisa de sol, e do barulho da chuva, de beijos desesperados, de sonhos trocados, da ausência de culpa. Talvez o amor só seja assim pra mim, e pra você não seja nada disso. Mas eu prometo tentar, aprender a te amar, do jeito que for preciso. Talvez o amor só seja assim pra mim, e pra você não seja nada disso. Mas eu prometo tentar, aprender a te amar, do jeito que for preciso. Mas se o amor quiser, mudar as leis do que é certo, ele faz que improvável aconteça. Talvez o amor só seja assim pra mim, e pra você não seja nada disso. Talvez o amor só seja assim pra mim, e pra você não seja nada disso. Talvez o amor só seja assim pra mim, e pra você não seja nada disso. Você não me perdeu. E você nunca vai me perder. Tá bom? Eu não sou nada sem você, meu amor.